E aí pessoal, trazendo aí mais um vídeo, e dessa vez dá minha opinião a respeito sobre a Xbox NB3 da Showcase. Estou aqui no site do True Achievements, que traz aqui um resumo mais detalhado, mais fácil para me relembrar os jogos que foram anunciados ontem na conferência, dia 12. Eu só tive tempo de fazer vídeo hoje, né, por conta da correria, mas é isso aí. Eu quero agradecer a todo mundo aí do canal, que está dando suporte aí, e para quem quer ajudar o canal, tem um link aí da Amazon, quem for adquirir qualquer produto, clica no link e faz a compra por lá, você vai estar ajudando o canal. Mas é isso aí, eu vou me dar minha opinião a respeito da conferência, né, de início agora, no geral, foi uma conferência boa, só que eu estava esperando mais, né, estava esperando bem mais da conferência da Microsoft. Mas o que foi anunciado, foi bem legal, né, alguns jogos me trouxeram interesse, né, e jogarei alguns, né, vai estar no Game Pass, alguns jogarei outros não, né, e eu vou dar aqui minha opinião a respeito, né. A conferência começou com um gameplay do Redfall, né, vou até tirar o Multi aqui, que é um jogo de zumbi, né, sem entrar nessas cartas. Casas aqui, e você pode ir com quatro amigos, joga, né, tipo aqueles jogos, né, estilo Dying Light, esses jogos assim, né, esses estilos assim, né, e eu achei até legal, mas não me chamou tanta atenção assim, não me empreendeu, mas é interessante, né. Deixa eu, deixa eu colocar aqui uma gameplay, né, uma parte da gameplay aqui, é desse estilo aí, né, lembra um pouco até os zumbis do Black Ops, né, me fez lembrar um pouco, né. O segundo jogo aqui é o Hollow Knight, Silksong, eu não joguei o primeiro, isso aqui é a sequência, né, é um jogo estilo, é, é, Metroid, né, estilo aqueles jogos do Metroid, né, Metroidvane, que os caras, o pessoal chama, né, lembra aquele mesmo estilo do Ori and the Blind Forest, e dentre outros aí, né. Um joguinho bem difícil, né, eu não joguei o primeiro, mas aparenta ser bem legal, é, é, obra de arte do jogo, né, o estilo artístico é muito, muito interessante, eu achei, gostei, legal. O terceiro foi esse Riot, Riot on Life, né, é, os jogos dos criadores do Rick and Morty, é, vai tá no Game Pass também, Day One, é, é um jogo meio bizarro, né, os caras são meio bizarro mesmo, fazem esses estilos, assim, é uma arma falante, é bem, bem louco, né. É, é, é um jogo que não me chamou a atenção nenhuma, talvez eu jogarei pra testar, mas não me chamou a atenção nenhuma, o anúncio da Riot Games no Game Pass pra PC, né, os jogos que são LOL, né, League of Legends, esse Legend of Hunter Terra, é, Valorant, né, que é bem conhecido aí, pessoal do PC, PC e Mobile, né, tem alguns jogos que é do Mobile, e, foi esse o anúncio também, é, que vai tá integrado ao Game Pass, né, alguns, no caso do LOL que é Free to Play, vai ter alguns, vai ter o All Champions, né, todos os bonecos, é, desbloqueados, né, do, 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 do Mobile também, todos, né, todos esses jogos vai ter todos os seus cosméticos aí liberados, é, tevemos uma gameplay da Plague Theory, que é um jogo muito bonito, né, estilo de jogo, né, estilo de jogo que me chama a atenção, da Zubo Studios, né, jogo bem interessante, né, tem o primeiro aí no Game Pass, a Plague Theory Innocence, né, que é o primeiro, gráfico bem bonito, jogo, história, né, aquele, a época da peste negra lá, né, peste ação de ratos, olha só, bem, bem louco, gameplay bem legal, é, em sequência tivemos a demo do, 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 e a revelação do trailer, né, do Forza Motorsport, que agora é Forza Motorsport, não é mais o 8, mostrou, né, aqui o gráfico do jogo, deixa eu só dar uma carregada aqui, mostrou o gráfico do jogo, que é magnífico, olha só, muito bonito, é, essa ambientação aqui do jogo, os carros, olha só, aqui o gráfico tá, e o 440, né, mas não dá pra notar, mas tá aí, olha só, muito bonito, mostrou a demo do jogo, bem legal, é, foi um dos pontos altos da conferência, né, em seguida veio o Flight Simulator, né, com, é, esse, quadragésimo aniversário, né, de, 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 de criação, e um crossover aí, do Halo, né, que vai ter o, aquele, aquela nave lá, que eu esqueci do, 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 do Halo, deixa eu ver se eu encontro aqui, ela aqui, olha só, aquela nave que o Master Chief, a campanha, ela, é, você, é, sempre aparece, eu não lembro o nome, mas, bem legal, é, Flight Simulator, eu joguei um pouco, não me, é, é, muito bonito, pra quem é piloto, que, é saudosista, de aliação, gosta muito, mas, não me chamou tanta atenção, é um jogo legal, um simulador, né, tá dizendo isso, e, se simula em tempo real, uma viagem, se você colocar de São Paulo até o Rio, é aquele tempo certinho, que você vai ficar pilotando um avião, pra chegar até no destino, é bem, muito bem feito, né, tivemos a revelação do Overwatch 2, bem igual o primeiro, não vi tanta diferença, não, só mudou lá, algumas coisinhas lá, o bom é que vai ser free to play, né, você não vai precisar, é, comprar mais o jogo, vai ser de graça, é, interessante, eu joguei na época, eu joguei o primeiro, quando tava aquele fim de semana grátis, eu nunca comprei, né, eu jogava mais paladins, né, e tivemos aqui, ARA, né, um jogo, um jogo de RTS, né, aqueles negócios de, 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 civilização, né, não me chama tanta atenção, teve o Elders Scrolls High Isle, também não me chamou tanta atenção, assim, isso aí são os pontos fracos da conferência, né, aí teve uma, teve uma nova DLC do Fallout 76, que é um jogo que não me chama atenção, eu tentei jogar, mas eu não gosto, mas eu sei da grandiosidade do jogo, né, da quantidade de fãs que tem, também, mas eu não, não sou fã do jogo, essa nova DLC aí, é um jogo que tem muito conteúdo, né, eu admito, mas não me chama atenção, eu tava até vendo aqui, teve, né, um dos pontos altos também, foi a gameplay do, é, Forza Horizon 5, a DLC do Hot Wheels, né, que foi sensacional, muito lindo, né, eu joguei muito a do Horizon 3, que teve a da DLC do Horizon 3, que é do Hot Wheels, né, e agora voltando pro 5, eu tava com saudade de jogar, muito foda, é, só que tá bem caro, eu tava olhando na live, né, o passe com a DLC, R$159, tá um pouco salgado, mas, se você é fã, assim, do jogo, compensa, né, você pega, pagar esse preço, apesar do que o jogo tá no Game Pass, né, compensa você comprar a DLC, né, tivemos também um trailer do Ark, né, Ark 2, com o Vin Diesel aí, tivemos também Scorngex October, Scorngex, é um jogo meio bizarro aí, de monstros, né, eu também não gosto, tipo survival horror, também não sou fã, tivemos esse gameplay do Flintlock, né, um jogo, é, é, é bom, a gente só sabe jogando, né, mas de primeira impressão, eu, não gostei muito, né, não me, não me prendeu, não me chamou tanta atenção, assim, né, um jogo que, é, lembra Assassin's Creed Origins, né, e, é um estilo de gameplay, que eu gosto, mas tá muito, é, já joguei muitos jogos, assim, então, não me chamou tanta atenção, né, mas só que tá um visual muito bonito, tivemos também o anúncio do Minecraft Legends, né, um jogo tipo RPG, de mundo aberto, bem bonitinho, né, aqui, olha só, esse aqui é o, esse aqui é o CG, cadê a gameplay aqui, mostrou bem pouquinho do gameplay, é, aqui, olha só, gameplay do jogo, é um RPG de mundo aberto, você constrói as coisas, constrói o castelo, é, bem interessante, né, aí tá no Game Pass também, outro também, esse Light Front, né, um jogo, você, encontra um planeta, né, você vai colonizar ele, né, você, como se você estivesse colonizando esse planeta aí, você vive dentro desse robô, você constrói sua casa, coleta, lembra do No Man's Sky, né, um pouco do No Man's Sky, e aquelas, aquele estilo de Minecraft, né, você construir as coisas, é interessante, bem interessante, talvez eu jogarei, né, futuramente, quando sair, né, tá, Spring, né, 2023, Series X, PC e Game Pass, né, a maioria aqui dos jogos, né, vai, não vai sair pro Xbox One, tivemos também esse Gunfire Reborn, né, que também é um jogo que não me chamou atenção, não, é, muito, assim, não gostei, teve esse The Last, último caso de Benedict Fox, né, tem o anúncio desse jogo também, um jogo indie aí, vai entrar no Game Pass também, The One, a Dusk Falls, né, já foi mostrado ano passado, é um jogo de Point and Click, é, já joguei, já tive minha época de vício nesse tipo de jogo, mas hoje em dia não me chama tanta atenção como antes, né, é, pra quem gosta, é legal, vai sair agora, né, em julho desse ano, né, tivemos o Naraka, né, dia 23 de junho, né, já vai sair no Game Pass, Series X e S, não mostrou Xbox One, não sei se vai sair, né, é um jogo, esse estilo de espadas aí, né, mundo aberto, aí se luta, já vai sendo de 23 de junho agora, né, Xbox Series X e S e PC, você pode jogar pelo Game Pass, né, vai sair no Day One, agora, irei jogar, tá, trarei testes aí, talvez eu faça vídeo, esse jogo aqui, Pentiment, né, lembra aquelas igrejas antigas, né, jogo de Pointing, é, jogo de historinha, assim, né, RPG, não me chama tanta atenção, mas o grau artístico é bem legal, tivemos aqui o, o full release, né, o lançamento completo do jogo Grounded, né, que isso é bem pequenininho, também de uma formiga, aí eu joguei ele, não gostei, não me chamou tanta atenção, também anunciou esse Erebon, Erebon, é um jogo, um jogo bem estranho, né, com os robôs, essa menina mata os robôs aí, stealth, estilo, né, e um dos grandes anúncios foi o Diablo 4, né, que será lançado ano que vem, não tem data ainda, né, mas vai sair pro Series, né, e PC, né, bem bonito o jogo, né, tá bem bonito mesmo, é, eu joguei o 3, né, eu não joguei os anteriores, mas, é um jogo de mundo aberto, olha só, muito bonito, recomendo aí, é, quando sair, eu recomendo o 3, né, pra vocês conhecerem aí, o 3, tá lá no Xbox One, tá pra vender aí, é um jogo muito bonito, e tivemos a, o Season, né, temporada 7, do Sea of Thieves, né, temos algumas mudanças, como, você trocar o nome do barco, né, personalizar toda a cabine do capitão, você pode customizar, né, e ter outros, e outros itens cosméticos aí, né, novas, você pode mudar o nome do barco, você pode mudar várias coisas aí, foi anunciado, eu vou deixar aí tudo na descrição, esse link aqui que eu tô usando, vou deixar aí na descrição do vídeo, né, e vamos lá, é, tivemos o anúncio também do Ravenlock, né, um jogo pixelado, lembra até aquele Octopatch Traveler, né, só que é bem mais bonito, é, bem interessante o jogo, essa menininha aí, esse action RPG, né, é tipo como se eu tivesse no mundo da fantasia aí, tivemos também o Cocoon, né, vai ser também no próximo ano, vai chegar, não me chamou a atenção, é, um jogo que eu, também não me chamou a atenção, é um jogo indie, né, aí tivemos esse anúncio do O-Long, né, anúncio aí, é, não mostrou muita coisa, só os monstros aí, né, só um, só um trailer de divulgação mesmo, e tivemos também, é, o Persona, né, jogos do Persona, estarão aí no Game Pass e no Xbox Series e no Xbox One, né, o Persona 3, o Persona 4 Golden e o Persona 5 Royal, né, tivemos também o anúncio, né, o Hideo Kojima, né, estará aí junto com o Xbox Game Studio para um projeto de um jogo, né, que, um grande, o lendário, né, Game Design, Hideo Kojima, revelou que está trabalhando com um novo game em parceria com o Xbox Game Studio, não, não falou-se tanto, né, a respeito do projeto, mas foi a revelação aí, e trará também, a, estará também na tecnologia, né, do Cloud, né, estará também no, no Cloud, ajudará no desenvolvimento, acho que em algumas partes do game, mas, tá aí o Kojima, eu vi, assisti, né, o Kojima se pronunciou e tá aí com essa parceria aí com o Xbox. Tivemos também o gameplay do Starfield, né, que é um jogo aí que foi apresentado já há algum tempo, né, tivemos 15 minutos de, demonstrando o jogo, um jogo que demonstra ser grandioso, né, em termos de, de gameplay, e também, em termos de coisas para se fazer, né, o jogo, ele lembra um pouco o Fallout, né, porque é da Bethesda, né, e lembra um pouco, tem alguns elementos de Fallout, né, elementos de exploração, né, você pode construir sua base, se eu não me engano vai estar aqui, olha só, você trabalha com elementos de construção, você trabalha, é, extraindo, é, itens do solo, essas coisas também tem ação, é, interessante, né, um jogo que eu testarei, né, eu acho que vai estar no Game Pass, acho que com certeza ele vai estar aí no Game Pass, né, que é uma parceria da Bethesda e da Microsoft, então, temos esse momento aí, né, do gameplay, que é uma parte de ação, é, bem, bem legal, exploração, ação, você pode ir para o espaço, é, só que tem um momento de ação, você pode atirar nos bonecos aí, tem uma parte aqui que ele mostra que é a cidade, né, muito bem feito, é, bem, bem bonito mesmo o level design do jogo, né, por ser um jogo da BT, gente já sabe, né, que a BT sempre faz jogos grandiosos, né, mas sempre os personagens parecem aqueles bonecos de cera, né, aquele negócio meio paradão, né, é, a impressão facial deixa um pouco a desejar, né, olha só, mas isso pode ser laminado com o tempo, né, pode ser otimizado e melhorado com o tempo, né, é, foi demonstrada, é, também as partes de, é, personalização dos personagens, né, você pode mudar cabelo, roupa, você pode mudar expressões faciais, dentre outras coisas, né, é um jogo aí que chamou a atenção por ser grandioso, mas nem tanto assim, né, é, vai ser um jogo legal, né, vamos ver aí, eu só vou dar a minha opinião, caso quando sair, né, futuramente aí vai sair ano que vem, é, provavelmente só Xbox Series X e S, né, vai ter personalização de muita coisa, caramba, isso é um jogo gigante, né, mas é isso aí, pessoal, esse é meu resumo aí do Xbox Showcase, é, tirei aqui os vídeos pelo True Achievements, né, revelação, uma surpresa foi o Kojima, né, eu não sabia, tinha rumores que ele estaria trabalhando num projeto, foi uma surpresa, né, o Kojima tá aí no Xbox, as surpresas aí foi, é, que me chamou a atenção foram, é, o Diablo 4, né, que é um jogo que eu joguei o 3, eu curti pra caramba, me chamou a atenção também o, o, a DLC, né, do Forza Horizon 5, que eu vou jogar, vai sair agora em julho, né, tem aí, é, vai mostrar, é, amanhã vai ter um Showcase Extended, né, estendido na terça-feira, acho que talvez demonstrará mais alguma gameplay, né, o Forza Motorsport 7, ô, desculpem, o Forza Motorsport, ó, tô confundindo tudo, o novo que vai sair, né, o Minecraft Legend não me chamou tanta atenção assim, né, apesar de que é um jogo bonitinho aí, mas não me chamou tanta atenção assim, não, não é legal, mas, talvez eu jogue, né, Outro também que me chamou a atenção foi o, o, cadê, o, deixa eu procurar aqui, Plague Tale Rake Elm, né, também achei muito interessante, é, Hollow Knight também, muito bonito, o Redfall também, é legal, mas, não tanto quanto, né, só o, o Forza, os Forza, né, que vai sair daqui até pro ano que vem, o, a Plague Tale, né, tá vendo, eu já até esqueço, minha mente é meia viajada, né, pessoal, então, vocês me perdoem aí, minhas gafes aí, mas, é, é, é assim, Redfall, é muito, jogos assim, não, não me interessam tanto, não é, o, Pantiment também, outro jogo que também não, o Diablo 4, é sensacional, vai ser, né, mas é isso aí, pessoal, a, a, a conferência, é, mostrou vários jogos, mas, é, é, os pontos positivos foram esses que eu citei, né, alguns jogos indies aí, não, não me chamam tanta atenção, é questão de gosto mesmo, tem gente que gosta, mas é isso aí, pessoal, esse é meu resumo da conferência, minha opinião, espero que tenham curtido aí, é, e é isso aí, pessoal, se quiser comentar, dêem sugestão de vídeos aí, abaixo, e é isso aí, pessoal, obrigado aí, por ficar aqui até o final, e é isso aí, até a próxima, valeu!